Estamos de volta, são 11 horas e 29 minutos, vamos lá falar porque no dia 30 vai ter Oscar da Segurança Pública, como acontece todos os anos. Personalidades do Amazonas serão agraciadas com o troféu que esse ano acontece a sétima edição. E óbvio, estou recebendo aqui nosso querido Hilton Ferreira, que é o idealizador do evento, que está trazendo um super, toda vez que você vem aqui, traz um super convidado, né? Daqui a pouco a gente faz aqui. Tivemos que caprichar para receber esse convidado. A gente viu bem arrumadinho. Você sempre está bem arrumado. Eu lavei até o cabelo hoje, acredita? Você está sempre bem arrumado. É, né? A madrinha da segurança tem que ser impecável, a continência é impecável, né? E a continência... O cotovelo está bom, o cotovelo? Não pode errar hoje na continência. Deus me lida se eu erro hoje. Eu não sabia. Já pensou se erra? Quem que a gente vai receber hoje? Hoje nós vamos falar do sétimo Oscar da Segurança e é um dos homenageados. E ele ficou sabendo aqui nos estúdios. Porque tu dá esses sustos aqui ao vivo, né? Ele veio saber, ele pensou que vinha só ser entrevistado e tal. Na verdade, ele encabeça a lista dos homenageados. Hoje? Ele soube agora? Soube agora, né? Ele é um dos homenageados do sétimo Oscar da Segurança pela sua simplicidade, pelo seu caráter, pela sua postura. Acessível. Acessível. Todos os colegas sempre falam. Os jornalistas não falam isso? Não tem hora. Não tem aquela cerca de Jurubeba. Tem não. Não tem a cerca de Jurubeba. Voltou o Cosme e o Damião. O ciclo de platrulhamento. A união entre as classes. Olha só. Ele é muito admirado dentro da Polícia Civil. Há muita gente... Viu um comandante, onde os policiais civis têm um... Do qual me incluo, tem um grande respeito. O Moacimaia, que é o nosso presidente, manda, inclusive, um abraço. Votou também para que ele recebesse o sétimo. Olha só. Um comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazônia. Coronel Brandão. Pode anunciar. Pode vir, por favor, comandante-geral da Polícia Militar. Cadê as palmas? Coronel Davi Brandão. Bom dia. Cadê os aplausos? Pode colocar aqui. Aplausos. Coloca. Coloca. Coloca aplausos. Aplausos. Está ótimo. A Nilza fica louca lá, porque a gente, obviamente, nós temos o maior respeito, mas a gente dá uma pitadinha de bom humor para poder levar aqui a vida, né? Porque se não tiver essa suavidade... Mas é claro. E quando nós chegamos ao militar, nós cumprimentamos com a continência. Vamos ver a continência. Isso. Perfeito. Perfeito, Alberto Neto. Corrigida. Perfeito. Continência corrigida pelo capitão Alberto Neto, que esteve aqui, né? Botei um dedinho lá safado, ele disse, tira esse dedo daí, que esse dedo está errado aí. Põe o dedo retinho, porque ele não tem que dobrar. Os dedos juntos, né? Juntinhos aqui, tá? Até o final das edições aqui, das entrevistas, eu acerto essa continência direitinho. Vamos lá? Vamos lá. Comandante, vamos iniciar. Vamos falar do comandante. Filho de um ex-secretário de segurança. O seu pai também foi comandante-geral da Polícia Militar. Eu tive a honra de trabalhar com o Coronel Brandão. Segue a mesma linha. Comandante, nós vamos falar alguns nomes e o senhor comete. Por exemplo, além da integração do seu trabalho na volta do Cosme Damião, do ciclo patrulhamento lá na Ponta Negra, eu queria que você comentasse das suas principais ações no comando. Correto. É, nós tivemos o privilégio de assumir o comando da Polícia Militar em janeiro de 2017, exatamente no dia 19 de janeiro de 2017, no momento em que eu assumi, eu fui o sétimo comandante-geral em dois anos e meio. E, nesta fase, fizemos algumas implementações, retornamos alguns tipos de policiamento extensivos que são necessários para a segurança da nossa população. Como você já comentou, Hilton, o Cosme Damião no centro da cidade e também nos principais áreas comerciais da nossa cidade. Hoje, nós temos também o Cosme Damião, inclusive em Manacapuru, como nós levamos, então mesmo o formato que nós temos no centro da cidade. E hoje de manhã, nós estamos desenvolvendo uma operação chamada 5T, dentro da Operação Jejuardes, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. Estamos na rua desde 5h30 da manhã, junto com a tropa, montando em todos os terminais de ônibus. E hoje começamos, a partir de 6h, nos terminais de ônibus lá na Matriz. E o Cosme Damião já estava montado também lá para dar segurança à nossa população. Coronel, é extremamente importante a presença da Polícia Militar nesses locais que o senhor acabou de mencionar, que são locais que a gente vê muito assalto, muitas pessoas acabam reclamando. O Hilton acabou de mencionar a questão da ciclopatrulha, do ciclopatrulhamento que está tendo lá na Ponta Negra, que a gente vê que, infelizmente, tiveram algumas ocorrências policiais no ano passado, inclusive com tiros e tudo. O senhor tem essa preocupação de, apesar de nós sabermos que a culpa não é da polícia, você já disse isso aqui claramente, tem todo um conjunto de fatores que façam que o criminoso, que façam que uma pessoa cometa crimes, mas a presença da Polícia Militar devolve aquela sensação de segurança, essencialmente nesses pontos. Ponta Negra, que teve muitos tiroteios, terminais de ônibus que a gente tem visto aí, que também tem muitos assaltos, e os pontos comerciais aí da cidade, os grandes centros comerciais. Sim, a presença da polícia é fundamental, tanto que de outubro para cá, a gente não pode deixar de esquecer, mas de outubro para cá, todos os índices roubo, furto e homicídios estão numa decadência, estão caindo. Em virtude da presença da Polícia Militar, das seis zonas geográficas da nossa cidade, nós já ocupamos três, a metade nesses cinco meses, com patrulhamento ostensivo geral. O incremento das novas viaturas, dos drones, né? Sim, as novas viaturas, é essa presença, a forma cada vez mais integrada de ação do sistema de segurança pública como um todo, né? A Secretaria de Segurança, ela coordena operacionalmente, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e também o nosso Detran. E a integração que existe, o Hilton é testemunha disso, a população é testemunha disso, das nossas ações são integradas, não só com a presença do secretário, Bosco Saraiva, como a cúpula da segurança, mesmo como um todo. Eu estou presente nas operações, o meu subcomandante, Coronel Cavalcante, o delegado geral, né? Que é o doutor Mariolino, juntamente com o Chico, que é o... Sempre. Sempre presente, né? Todas as vezes que a gente vê aqui, coletiva de operações, como por exemplo, nós já tivemos alguns balanços da Operação Jejuardes, sempre está lá o rosto do doutor Mariolino no fundo. Um seu impecável chapéu. Um seu impecável, indispensável e impecável chapéu. O coronel também lá atrás, as vezes está o secretário lá falando, está todo mundo lá atrás. Então, é imprescindível que na polícia também funcione aquela história de que o olho do dono é quem engorda o gado. Também, né? Tem que estar o responsável por todo lado. A presença e o comprometimento de todo o nosso efetivo também, né? Com todas as nossas limitações de efetivo, orçamentárias, mas a polícia militar, a gente brinca, né? O Brasil saindo de uma crise, né, comandante? 24 barra 7, é 24 horas por dia, 7 dias na semana, o sistema de segurança presente. A polícia militar lá na ponta, realmente fazendo policiamento extensivo geral, não somente no patrulhamento, que muitas vezes a gente lembra da polícia como a repressora, mas nós trabalhamos também na prevenção. Na prevenção. Com visitas nas escolas. Ontem, inclusive, lançamos junto com a Seduc e Semed. Eu comentei isso aqui, fale um pouquinho desse programa. É imprescindível esse programa. Nós implementamos um projeto piloto, começando na Zona Norte, com o maior índice de ocorrências nas escolas. Com a ronda escolar, com quatro motocicletas, vamos estar cobrindo. O projeto pilotelar já começou hoje, efetivamente. Já deslocamos um ônibus que estava aqui na área oeste da cidade, ali na feira modelo da Compensa. Nós deslocamos para a Zona Norte, para ficar lá no mutirão, observando, gravando e sendo um ponto de suporte para todo o policiamento daquela área. Nós teremos as motocicletas, teremos a visita nas escolas pelos policiais militares. Eles não vão passar somente com a viatura na frente da escola. Vamos sair, cumprimentar a gestora. Com a diretora, com o inspetor da escola. É a política do policiamento cada vez mais próximo da sociedade. Que eu digo assim, o nosso principal parceiro é você, cidadão. E confie, de fato, na sua polícia. Só quem não confia, quem fica com medo é quem tem alguma coisa. Eu outro estava comentando sobre esse projeto e falando sobre a importância desse projeto, porque são as nossas crianças primeiras abordadas pelo tráfico de drogas, são as primeiras que são convencidas a ficarem levando drogas e são ali, acabam sendo usuárias de drogas. Então é essa fragilidade da criança, do adolescente, do jovem, que está com a puberdade, com os hormônios todos perdidos, perdendo a cabeça deles. E por que é tão importante? Esse que é o motivo. Exatamente. A polícia militar trabalhando na prevenção. Desmistificando que o homem fardado, quem tem medo, é como você falou, é quem deve alguma coisa. Cidadão de bem não pode ter medo da sua polícia. Nós andamos fardados, uniforme, todos nós. A população é identificada. Exatamente, identificada. E lembrando, a presença da polícia como faz diferença. Na operação, hoje pela manhã, enquanto Cosme e Damião foi montado, meia hora depois, uma dupla de Cosme e Damião já estava trazendo um cidadão infrator, que é assim que tem que ser tratado mesmo. Comandante, eu me entendo o cargo. Eu gosto de comandante por isso. Na ausência, depois a gente usa o termo correto. O cidadão infrator, que já havia furtado com a faca, mas, três celulares. E ainda deu o nome errado, porque eles sempre fazem isso, né? Na hora da apresentação, na delegacia, depois de uma entrevista mais apurada, o nome dele era outro, né? Porque ele tinha um mandado de prisão em aberto. Vamos falar dos homenageados da polícia militar. O senhor falando das crianças, só para a população saber, onde a polícia militar chega com os seus colégios, nós tínhamos um índice lá na comunidade de São Pedro de mais de 75% de ausência dos alunos. Chegou a polícia militar longe, é um exemplo, fazem filas. Antes da chegada do colégio. da polícia militar. Hoje, dentre os homenageados, nós temos o maior colégio, eu estava dizendo para o comandante agora, pesquisamos, o maior colégio militar do planeta, que é a unidade 5 comandada, eu falei major, agora foi promovida, né? A tenente coronel Jadna, muito competente, administra 5 mil alunos, não é brincadeira. Está em boas mãos esse Oscar? Está em boas mãos, comandante? Muito boas mãos. Agora, a tenente coronel Jadna, né? É uma excelente administradora, comandante, diretora, é aquela que está sempre próxima ao aluno, né? Os eventos que ela faz são eventos de excelência, tanto que a disputa é grande para aquele colégio. Que era uma área vermelha, né? É considerado uma área vermelha ali, não? Não, o 5 fica ali na Newton Lins. Ah, na Newton Lins. Mas chega todo aquele entorno, né? Porque o Hilton começou falando do 3. A comunidade de São Pedro. Ah, sim, pois é. Que hoje é modelo. Que hoje é modelo. Mas essa da comunidade de São Pedro, é considerada uma área vermelha ali. Era considerada essa área. Hoje, é pacificada. Imagine as pessoas quererem ir para a escola, os pais preocupados, e eles não poderem entrar na escola, porque estava tomado conta lá. É, isso antes da instalação do Colégio Militar, da Polícia Militar nº 3, que fica lá na comunidade de São Pedro. Foi feito pelo Estado, a escola, entrega a Seduc, e a Seduc não conseguiu montar realmente o corpo de professores e os alunos. Que a bandidagem não permitia que eles fossem para a escola. E os professores não queriam. Quando ela era lotada, você vai trabalhar onde? Não, não vou. Você não conseguia professor para lá. Hoje é um modelo, é bom que a população não saiba disso. E hoje, o Major Alisson é o comandante, diretor de lá. Excelente comandante. Alisson também é uma pessoa de muito bom trato, um fino trato educado. Sempre presente também. Isso faz a diferença. Sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O diretor, o gestor, né? E tem um grande diálogo também com os professores, que o corpo docente, o corpo pedagógico, é todo da Seduc. Então, é mão de obra nossa mesmo, do Estado. Do Estado. E a presença destes colégios militares. Estamos citando o Colégio Militar 3. Faz a grande diferença. Hoje, nós temos atividade o dia inteiro na escola. Todo mundo quer se dar lá. A presença do lado também esportivo, Hilton. Você sabe disso. Sim. Nós temos várias escolas que ganham campeonatos fora daqui. Só foi dada a atenção que todo jovem, toda criança necessita. E feito realmente o destaque. O Colégio 4, que fica no Grande Vitória, é outro campeão do Norte e Nordeste de futebol de salão. Deixa eu só fazer uma referência rapidinho, antes do Hilton terminar aqui os homenageados. Ele já falou da Tenente... Tenente Coronel. Tenente Coronel, que é do CBM-5. Cinco. Só porque a gente não pode esquecer, eu queria um pouquinho de tempo também, se for possível, para a gente mencionar a foto da escola, do rapazinho, que eu vou aproveitar que o Coronel está aqui para também conversar sobre isso. para você ver como é essa intimidade que hoje as pessoas têm tido com os policiais militares. A gente não pode esquecer de fazer referência novamente ao cabo Israel, que fez um parto, né? O Israel Amorim, olha aí. Muito legal. Gente, ele gravou áudio para a gente. Um cara assim, concentrado. Imagina o que a mulher chegar lá, o marido bateu na porta da delegacia e falou assim... Pelo amor de Deus, minha mulher está tendo um filho, eu não sei o que eu vou fazer. Ele foi lá e fez o parto. Foi no careiro, olha só. E tirou a blusa, né? Que é chamada de gôndola, não é isso? É, a segunda... Ele tirou a gandola, que é essa parte de cima. E botou na blusa, né? E por baixo nós usamos outra parte do uniforme também, né? O Israel, inclusive, era da minha diretoria de comunicação social, né? Ele é repórter também. Por isso que ele conseguiu fazer o vídeo tão bem. E ele realmente é uma pessoa dedicada a ter uma voz bela. linda, né? Muito bonita a voz do Israel. Fazia várias matérias e pediu, comandante, eu preciso voltar... E agora ele também faz parto? Exatamente. Agora o nosso policial militar é a dedicação. Ele poderia muito bem passar... Opa, esse aqui não é comigo. Mas o policial militar não deixa pra depois. Ele não corre, ele dá o jeito, né? Ele dá, ele vai realmente atender a ocorrência. Nós temos muito orgulho de receber hoje o comandante-geral, porque nessa onda, só quem fala mal da polícia militar são as pessoas que estão à margem, né? Que são criminosos ou que são ligados a eles. A grande maioria, nós temos pesquisa, comandante, nós falamos, nós vamos aos bairros, a primeira profissão que o garoto gostaria de ser... Você pode perguntar aos garotos, você gostaria de ser o quê? Você gostaria de ser policial. Policial. Agora vamos falar da repressão. 2017... Tu tem mais algum? Tu tem mais algum homenageado? Temos sim, temos a Força Tática e a ROCAM que bateram recorde de apreensões de drogas, né? E serão homenageados, comandante. Então, a sociedade agradece também esse recorde de apreensão de drogas da Força Tática e da ROCAM. São grupamentos, são batalhões na realidade. A Força Tática é o primeiro batalhão de Polícia Militar, de Força Tática. É um patrulhamento de segunda malha. O Tenente Coronel Benfica, né? Que é o seu comandante. O Tenente Coronel Benfica é o comandante. É um policiamento de segunda malha que dá suporte ao patrulhamento extensivo geral de toda Manaus, né? Eles fazem esse suporte. E também a ROCAM, que é o segundo batalhão de polícia de choque. Hoje o Major Schmidt, que é o comandante, assumiu há dois meses atrás, né? Mas o ex-comandante, e hoje, é o nosso piloto, o nosso helicóptero é o Major Paulo Emílio. Muito competente, muito competente. Exatamente, comandante do primeiro batalhão de choque. Mas passou dois anos e três meses comandando a ROCAM. Uma tropa também altamente disciplinada. E usar a ROCAM é brincadeira, hein, comandante? Onde está, a tropa, quando precisa, mas se deslocar para o interior também, a aeronave vai sair daqui a 30 minutos. A tropa já está pronta, realmente, para embarcar. É vocacionada, como toda a tropa da Polícia Militar. Mas a ROCAM e a força tática também, realmente, tem uma produtividade muito alta. Uma honra sempre, né? E agora, essa continência de hoje, ela é especial, né? Essa continência, ela é especial, né? Devidamente treinada, né? A nossa madrinha da segurança, comandante foi uma honra recebê-la. Dia 30, vim saber também agora, que é o dia do aniversário do comandante-geral da Polícia Militar. Dia 30 de março? Dia 30 de março. Quer dizer, vamos morar lá no Oscar, né? O presidente do tribunal, a personalidade do ano, a personalidade do ano, doutor Flávio Pascarelli, né, que é a personalidade do ano, vai ficar muito contente em saber que é o aniversário do comandante-geral. Não vou pedir. Não mandei beijo, não vou pedir. Porque dizem que toda vez que tem aniversário, que eu dou parabéns, eu peço o bolo. No dia 30 de março, eu dou os parabéns, aí é que eu vou pedir o bolo. E eu vou comer lá no Oscar. Está marcada já. Está marcada, então. Vamos para a nossa continência? Vamos embora. Então, comandante, receba a continência da sociedade, que as pessoas sabem. No início, falavam, ah, por que continência? Nós estamos há cinco anos, saíram um livro, há cinco anos prestando continência, que é um sinal de respeito, é um sinal de agradecimento, é um cumprimento. É um cumprimento, exatamente. Então, o que acontece? Essa continência é enorme de toda a sociedade, e nós temos muito orgulho, primeiro, de ser filho de policial militar, de ter os nossos filhos estudando lá, de ser amigo, e de ter a madrinha da segurança, e todo o grupo, a manéria de comunicação, admira a policia militar. Eu defendo, porque são pais de família que estão indo lá na luta, correr atrás do... Sem ter hora para chegar, sem ter hora para sair. E a mulher em casa, rezando, meu Deus, faz meu marido voltar para casa, os filhos estão aqui, a gente tem que admirar. E aquele juramento, que dá o de mais nobre, o de mais importante, que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, que é a vida. É. De dar a vida pelo próximo. Comandante, receba a nossa manhã. Fale. Daí sempre tem. Tem um grande sempre tem. Vou dar o tempo, não pode falar. Não é, diretora. Me perdoe, mas é importante isso que você falou. Márcia, o Hilton, o nosso policial militar, eu digo isso a eles. Digo isso a eles. Eles dão uma grande demonstração de amor ao próximo. Porque o policial militar, ele não escolhe a ocorrência que ele vai atender. Ele só corre aquele que ele nunca viu, não escolhe raça, cor, credo, nada, ele está ali pronto para servir, então por isso que eu encho o peito mesmo de orgulho de comandar uma tropa valorosa, e é muito bom a gente ser reconhecido, né, o reconhecimento dado a nossa Polícia Militar do Amazonas, que agora em abril dia 4 de abril, estaremos comemorando 181 anos de existência, faz parte realmente do nosso Estado do nosso Estado do Amazonas grande como o nosso Estado orgulho de ser filho de Policial Militar também meu pai é Coronel da Polícia já da Reserva, saiu em 95, foi Secretário de Segurança na década de 90 e depois comandou a nossa briosa Polícia Militar também, muito obrigado Márcio, que Deus proteja a Polícia Militar sempre sempre, ela já protege a nossa Polícia Militar, comandada pelo grande General Jesus Cristo amém, obrigado muito obrigada, dia 30 de março, estaremos lá comemorando a Lívia, providencia o bolo obrigado, vamos providenciar o bolo e a banda da Polícia Militar, né nós vamos ali entregar o ofício para o comandante, o petróleo já vendia sempre a banda prestigia o Oscar vamos pedir para a banda cantar o parabéns o parabéns ok, muito obrigada 11 horas e 49 minutos para o desespero de Nilson vamos lá, que agora o Bruno Fonseca tem um recadinho para você que está aí do outro lado Bruninho, fala que eu te escuto, Bruno deixa comigo massinha porque o meu recado agora é para você que está em casa olha só, gente o consórcio Honda é fácil e funciona é tão fácil e funciona que de cada 10 motos Honda vendidas 4 são pelo consórcio para você ter ideia mais de 5 milhões de motos já foram entregues e todo mês mais de 35 mil consumidores são contemplados as parcelas são acessíveis você sabia que com apenas 189 reais por mês você pode ter uma Honda CG 160 Titan é só com o consórcio Honda que você tem à sua disposição centenas de concessionárias em todo o Brasil além da solidez que só o consórcio Honda pode oferecer viu como é fácil e funciona então procure já uma concessionária Honda mais perto de você ou acesse agora mesmo o site www.consórcioronda.com.br e veja você também como o consórcio Honda é fácil e funciona Márcia Obrigada Bruninho olha só a gente vai para um rápido intervalo são 11 horas e 50 minutos daqui a pouco a gente vai trazer professores estaduais da capital e de 40 municípios deflagraram greve nessa quinta-feira eles estão pleiteando um reajuste de 35% e ainda não conseguiram chegar a um acordo com o governo do estado é já já não sai daí não